O Alisson Pikachu Vem de novo o time do Boa Esporte A tabela é boa A chegada pela esquerda Batida pro gol Tem escanteio pra cobrar o Thomas Faz o levantamento pra dentro da área Era pro Caranga Veio bem ali na cobertura O Alisson Brand Thiago Alves Tenta fazer o giro O Marinho tava na cobertura Fez o corte Lucas Otávio Outra vez pro Thiago Arcos Tem escanteio de novo o time do Boa Faz o levantamento pra dentro da área O Thomas subiu O Thiago Carvalho pra fora Bem chulinho Do Grosso pra cima do João Carlos Autorizado o Lúcio Flávio Faz o levantamento Subiu o Anderson Acabou tirando de lá De qualquer jeito o Wellington Autorizado já o Lúcio Flávio Faz o levantamento Mais aberto Subiu o Anderson Rosa deu de cabeça Lúcio Flávio Ricardinho Esse é o Thiago Humberto Paulinho passou pedindo na esquerda Ele tentou o passe pra Dailton Pra fazer o giro em cima do Thiago Carvalho Linda bola pro Paulinho Tá livre Paulinho bateu pro gol Pra fora Alisson Brandi Acha ali no meio o Lucas Otávio Tá livre o Lucas Tem espaço Ele tenta o passe em profundidade Chega bem O Ciro Senna Faz o corte O Tinga Vai a caça ali do Paulinho O Caranga Vai em cima do Anderson Rosa Como o Kelner do Xavier O Anderson se atrapalhou todo Deu de graça pro Fernando Caranga Vem o Caranga de frente Pro gol Marcos Olha só o Brau Thomas Tinga jogou essa bola pra frente Buscando o Caranga Thomas A condição é ótima do Thomas O Alisson Pikachu nem foi Vem o Thomas Fez o break Encarna a marcação Tira o cruzamento pro Caranga De cabeça nas mãos do Morelo Prates Thomas Fez o primeiro gol Arrumou essa Tá bem O camisão é tudo boa Do outro lado Tenta responder O Thiago Alves Ele bateu direto pro gol Nas mãos do João Carlos Mais pra frente ainda O Edson Citta Chega de cabeça Tenta jogar com o Thiago Real O Alisson Pikachu fica com ela Tentou botar no chão O Clebson passa e vem Pro Fernando Caranga Bateu pro gol Pra fora Até que razoavelmente Não foi tão perto assim Você vê que a condição do Caranga Era boa Saiu fechando o ângulo dele Ali o Murilo Prates Falho Com o Adailton O Messi pra cima dele Ele entrega ali pro Josa Mas boa jogada Pro Morato Achou bem o Fernando Caranga Invadiu o Adairton Caranga Bateu pra fora Lateral já cobrado Faz o levantamento Faz o levantamento Chega bem no primeiro pau Faz o corte O Adailton Rebateu ali o Ellington Ela cai no peito do Thomas A condição é boa Vem Thomas Faz o levantamento Lá pra dentro da área Desvia o Murilo Vai fazer agora o Lúcio Flávio Autorizado Camisa 10 do Paraná Faz o levantamento Pra dentro da área Subiu a Adailton Teve desvio É escândalo E agora cobrado curtinho Lúcio Flávio Tirou o cruzamento Faz o desvio Fernando Caranga Paulinho é quem pega a sobra Pro Júlio César Faz o levantamento De novo lá pra dentro da área Bola chega pro Thiago Alves De cabeça Ele pediu pro Gandula Ser mais rápido Muito bem A informação do Breno Beretta Tomou a sua bronca O Gandula Aqui vem o Fernando Caranga Acabou errando Passa o Lucas Otávio Tomou dele Puxa o contra-ataque Tenta o passe bom Pro Thiago Alves Dentro da área Bem demais Lucas Otávio Adailton Vem pelo meio Acaba achando bem ali O Lúcio Flávio Vem o Camisa 10 Ele é perigoso Acha bem ali na esquerda O Júlio César Encara a marcação do Ciro Volta essa bola Mais atrás Lucas Otávio Na trave Acabou dando certo Com o Thiago Alves Ele entregou pro Ricardinho Lucas Otávio Paulinho O Lúcio Flávio Abriu lá na esquerda Pediu Recebeu Na marcação dele Sai o Ciro O Lúcio Flávio E vem De novo o time do Boa Esporte A inversão do Marinho Donizete Tem pelo meio O Morato É o que ele faz Passa pro Morato Bata pro Marinho Linda bola do Marinho Donizete pro Thomas Desafoga o jogo Acha ali no meio Wellington Tem na frente dele O Morato Na esquerda Na esquerda outra vez O Thomas Pro Pikachu Ele tentou Conseguiu pro Thomas Bateu pro gol Perou Tem ali na esquerda Aberta o Júlio César Era pra ele Tentou o corte no primeiro Briga por ela Fica com a bola Ainda o Júlio César Passou bem pelo Ciro Júlio César Linda jogada Vem o passe Batida pro gol Do Arthur Antes que ele pudesse chegar Vem o corte E vem o Fernando Caranga Pra ganhar na corrida Do zagueiro Caranga por cobertura Bateu pra fora Thiago Carvalho Ciro Recebeu aqui Na direita O Tinga Chegou pra jogar Com ele O Alisson Ele achou muito Bem o Clebson Vem o Clebson Tirou O Clebson São os dois Pra cobrança Vai o Thomas Partiu pra esquerda O Marcos A sobra ainda Da equipe da casa O Alisson Pikachu Recebe Tenta dar uma caneta Ali pra cima Do Thiago Alves Volta essa bola Pro Tinga Novo cruzamento Edson cita Pra cobrança O Thomas Faz o levantamento Lá pra dentro Da área Era pro Ciro Veio o corte Do Edson cita O Alisson Pikachu Novo levantamento Lá pra dentro Da área Pro Tinga Ele deixa passar Outro cruzamento Do Thomas Antes que chegasse ali O Ciro Veio o corte Do Paulinho E aí a falta E aí a falta Em cima Do Edson cita Bota a bola Em jogo João Carlos Vai subir Atrás dela O Fernando Caranga Vai correr Atrás dela O Thomas Chegou Pra fazer o corte Ali Coisa horrorosa Se fosse o Ricardinho Treinador Certamente não teria Feito isso Provavelmente teria Feito isso Que fez o Marinho Donizete agora Clebson Boa tabela Boa triangulação Vem o Marinho Donizete Linha de fundo Pra ele Bom corte Tira o cruzamento Pra dentro da área Pelo menos nos últimos jogos Morato tem jogado Em todos Sempre entrando No segundo tempo Torcida aqui em Varginha Hoje no campo Um olhado Caranga Faz bem a parede Encontra ali De novo o Morato A bola é boa Pro Thomas Ele bateu pro gol Pra fora Vendo o jogo Torcendo pro Boa O Pierre autorizou o Thomas Peraí 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 E o Diego Foi chamado Pelo técnico Nedo Xavier Atacante Já vai entrar Em cruzamento Wellington Ele bateu direto Pro gol Tive desvio Mais uma vez Tem escanteio Tive desvio Tive desvio Tive desvio Tive desvio E a cara